Ela é minha velhice, meu amor Ela é minha velhice, meu requinte A única ouvinte da minha rádio nacional Ela é minha senhora, minha senhora Ela é minha senhora, a senhora que eu te dar Mesmo cantando em português, chegar nas pessoas E isso tem que se aprofundar, mas tem que ser no meu tempo E o meu tempo é um pouco, digamos assim, aos moldes dos parâmetros normais Um pouco lento Talvez seja uma questão de talento isso, né? E tudo está meio lento Na hora H foi como o depão na bomba do meu desejo Meus olhos e raio-x cegaram de medo Pois tua alma é de chumbo e segredo Meus olhos, meus olhos, meus olhos Sobre as futuras experiências eu não sei Sinceramente eu não sei Porque sou um cara que trabalha intuitivamente com as coisas Minha senhora, minha senhora, minha senhora 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 A CIDADE NO BRASIL